Tive essa cumplicidade que vocês tem com Curitiba, assim, até você comentou no palco ali, com certeza é uma das cidades que mais uma transa tem público no Brasil. O que você acha que rola isso, assim, essa empatia? Curitiba já é do rock, né? Curitiba já nasceu do rock. Esse lance que o Nebo tem aqui, meu irmão, time de futebol sendo do rock, a rapaziada sendo do rock, é diferente. A cabeça da galera aqui encara o show de rock de outra maneira. Tanto é que as bandas gringos que vêm, meu irmão, vêm pra cá e não vão porque vêm pra várias outras cidades maiores que não tem público. Curitiba é uma cidade de rock do caralho. O Matanza também já tocou aqui desde muito no início, depois ficou um tempo sem tocar e veio pra cá e todos os estudos aqui são sempre muito cachimudos, muito intensos. Pra gente tocar aqui é sempre um prazer. O show é mais fácil de fazer, porque a rapaziada leva o show sozinho e ao mesmo tempo desgastante pra caralho. Porque a gente tem que dar o melhor porque todo mundo tá esperando o lance do caralho e a gente tem que correr atrás pra entregar o que nem que tá esperando. Então tocar em Curitiba é um lance muito doido e ele disse a mais. O lance da Bera que você comentou no palco ali. Vamos fazer uma cerveja, já estamos aqui desenvolvendo. Vai ser com a Vensky, que é uma cervejaria aqui de Curitiba mesmo. Vai rolar em breve, vai tá rolando aí a cerveja da Matanza. E vamos fazer uma porrada de coisa, porque eu acho que a rapaziada aqui é mesmo e se divertir, meu irmão. Então é uma porrada de coisa legal. E vamos com certeza fazer uma puta festa aqui em Curitiba pra lançar essa cerveja. Pra fechar, imagino que vocês devem estar terminando a turnê aí já esse ano, né? Faz um balanço, assim, do que rolou com o Matanza esse ano? O que vocês evoluíram assim como banda e tal? Meu irmão, é até complicado falar, até porque eu não gosto de falar muito porque... Porque, meu irmão, não sei o que vai acontecer no dia de amanhã, assim. Nesse exato momento eu tô muito amarradão. Feliz o que tá acontecendo com a banda, eu fico tranquilo, muito calmo. Porra, o esquema dentro da banda tá muito bom, como a gente funciona. Eu tô muito amarradão. Não vou ficar falando muito não, porque o dia de amanhã é sempre complicado, mas... A gente ficou muito amarradão com esse disco, do jeito que foi gravado, como saiu, como o Nego recebeu. A gente tinha dúvida, era um disco mais crudo, um disco mais cascudo, o Nego ficou amarradão. Eu não tenho nada pra reclamar no momento, só pra ficar feliz. Matanza é uma prova que o rock no Brasil pode ser feito fora da grande mídia. Na verdade, tudo pode ser feito fora da grande mídia. As pessoas têm uma certa dificuldade em entender que trabalho é uma função essencial do lance. Eu trabalho pra caralho, a equipe trabalha pra caralho, o sul trabalha muito. E é difícil pra cacete, como seria difícil com qualquer outro homem, mainstream, underground. Acho que a gente consegue ficar no meio dos dois ali, tranquilamente. Mas eu acho que o que as pessoas confundem muito é tipo, ah, pô, não tem como, não tem como. E aí não faz, aí não trabalha, não se envolve, tem uma dança de 15 anos. Ela cansou de vir pra Curitiba. Meu irmão, sem ganhar um centavo, veio tocar, veio mostrar, ir pra quadra de diversidade, sabe? Foi, 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 quer dizer, trabalhou pra caralho. Hoje em dia já tem rapaziada também que já começa e já fala, pô, mas tô aqui há seis vezes trampando, não arrumei nenhum show. É, aí, irmão, realmente é complicado. Aí chega num show lá, pô, mas eu, pô, eu vou abrir o show aqui do não sei quem, mas, pô, mas aí o cara não deixou usar o amp, meu irmão? A gente já comeu muita merda, a gente já comeu muita, a gente já comeu toneladas de merda pra poder chegar aqui agora e falar, olha só, irmão, sinto muito, mas pô, você não vai poder usar esse equipamento, vai ter que usar aquele ali, assim, tudo. Essa rapaziada abaixou um pouquinho a bola e foi entendendo o que é o trampo. Esse ideal, o tempo de fazer esse trampo, começar cedo e correr atrás, acho que todo mundo tem condição de chegar lá. Aí tem que ter qualidade, empatia, seja o que for da galera, mas daí é um outro lance. O trabalho é... Valeu, Jimmy. Eu que agradeço, irmão.